Agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você beija minha boca estranha Seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você beija minha boca estranha Seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho A doença virou em vez de doer Essa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você beija minha boca estranha Minha boca estranha Seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho 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 Amém.